Este é o Patuá, uma antologia, um poema de vários amigos poetas do Carvalho. Em breve, por mais três ou quatro semanas, o Deputado de Silvio Irmãos, vamos mandar aqui para a academia também alguns exemplares de presentes. E quem puder, para a gente já, procure o site de Este é o Patuá e procure lá a antologia em uma maneira geral do Carvalho. Até, gente. Obrigado.